Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? É hora da gente trazer as primeiras informações do setor policial. A gente já começa falando de uma carreta que pegou fogo. Uma carreta pegou fogo aqui na BR-158 e o repórter Alfredo Neto tem uns detalhes pra gente. Oi Alfredo, bom dia pra você. Conta pra gente como foi essa ocorrência. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, o incêndio ocorreu na parte traseira dessa carreta, danificando totalmente o veículo. Foi na BR-158, entre o trecho de Três Lagoas e Selvíria. O motorista desse caminhão fazia o trajeto Três Lagoas-Selvíria, ia até uma fazenda onde faria a entrega de esterco e essa carreta estaria carregada com aproximadamente 36 mil quilos desse material. Numa descida, esse motorista percebeu que dois pneus da carreta teriam estourado e rapidamente ali começaram a fumaciar. Assim que ele estacionou a carreta para averiguar o que tinha acontecido, o fogo tomou conta do veículo. Rapidamente, ele desengatou o cavalo mecânico da carreta para evitar que o dano fosse maior e infelizmente o fogo consumiu todo o caminhão. O corpo de bombeiros foi chamado até o local. O brigadista da Eldorado Celulose deram apoio no combate às chamas, mas infelizmente o caminhão ficou totalmente destruído. Devido à carga, Ana, ser inflamável, ser material em decomposição e extremamente seco, foi complicado para conseguir conter as chamas e extinguir o fogo que tomaram conta dessa carreta. Alguns caminhões, principalmente que têm um excesso de peso, Ana, acabam sofrendo bastante com esses casos de incêndio, como noticiamos constantemente aqui no RCN Notícias, por conta dos incêndios, devido ao superaquecimento, onde as pastilhas de freio acabam colando nos tambores e acabam superaquecendo e incendiando o veículo. Infelizmente, casos como esse são rotineiros na nossa região. Essa carreta teria saído do interior paulista, faria uma entrega aqui em Três Lagoas, onde acabou tendo essa pane mecânica e sendo destruída pelo fogo. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso, porque a Polícia Rodoviária foi até o local, onde acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, registrou a ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. E agora, a Polícia Rodoviária.